Obrigado. A equipe do DF Alerta acompanha mais uma ação dos policiais militares do JETOP41 aqui de São Sebastião que apreenderam 3kg de cocaína na casa de um traficante após uma denúncia anônima. O que é mais impressionante, Brunoso, é que o traficante está agora nas ruas, correndo atrás do prejuízo. Os policiais militares do JETOP41 estavam fazendo patrulhamento quando receberam uma denúncia anônima da localização de um possível traficante aqui nas ruas de São Sebastião. Os policiais militares foram até o local e lá encontraram a mãe do traficante. O indivíduo não estava lá. Os policiais perguntaram qual que era a situação, se ela sabia da história e ela confessou. Ela disse que sabia e que não compactuava com a ação do filho. Deixou os policiais entrarem na casa e lá eles encontraram os 3kg de cocaína escondidos numa parte da casa. O suspeito não estava em casa e por isso desencadeou uma reação nesse elemento que está propenso a acontecer mais crimes aqui na cidade. Foi algo atípico aqui em São Sebastião. A gente percebe que o crime organizado cada vez mais está entrando na cidade. E hoje nós recebemos uma denúncia em que uma pessoa, que já é um traficante conhecido aqui na cidade, chegou em casa com a sacola, bastante nervoso, adentrou a residência. Com base nessa informação nós fomos até o endereço. Chegando lá quem estava presente era a mãe e conversando com ela pedimos autorização para entrar. Ela como a pessoa correta nos falou que o filho dela realmente tem diversas passagens, se encontra em Saidão e não compactuava com coisas erradas. Nos permitiu a entrada na residência. O sargento Denis Day, que é o comandante da nossa viatura, foi até o fundo da residência conseguindo escalar a parede e conseguiu até acesso à parte superior da casa. E lá encontrou, para nossa surpresa, uma sacola. Nessa sacola haviam 3 sacos pretos muito bem lacrados e uma substância aparentemente conhecida como cocaína. Como o indivíduo não foi localizado, os policiais trouxeram uns 3kg de cocaína aqui para a 30ª delegacia de polícia, onde o material foi apreendido. Enquanto eles estavam fazendo essa apreensão da droga, receberam a informação de que esse traficante decidiu se armar e correr atrás do prejuízo. Soubemos assim, nós não sabemos precificar esse tipo de situação, mas foi um prejuízo realmente grande. Há quem diga que passa de perto de 150 mil reais, podendo se for pura realmente, ser um valor até superior a isso. E a informação que nós temos é que realmente ele com esse prejuízo aí, porque o mundo do crime é isso, ele perdeu. Então se ele não matar, ele vai morrer. Informação que nós temos é que ele está pela cidade, está armado e está em busca de tentar resolver essa situação. Mas como você bem falou, o produto dele está muito bem guardado aqui na delegacia de São Sebastião. Ele pode vir reclamar a posse e nós vamos estar aqui pronto para atendê-lo da melhor forma possível. Segundo o que foi passado para a polícia, ele estava indo na Casa dos Desafetos para tentar identificar quem fez a denúncia anônima que levou os policiais a fazer a apreensão. Já que no meio dessa história, a polícia está esperando esse traficante. Já que ele se sentiu lesado, ele pode procurar o PROCON ou vir direto aqui na delegacia. Falar, a cocaína que é prender lá é minha, eu quero de volta porque é um prejuízo muito grande. Segundo os policiais calculam, mais de 150 mil reais foram apreendidos nesses 3 quilos de cocaína. Por isso a polícia está esperando ver o traficante. Não arruma confusão na rua não, vem aqui na delegacia, se entrega, mais fácil. Def alerta, a verdade na lata.